Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes E eu tô aqui pra mais um vídeo, gente Vocês estão vendo que é um vlog raiz Eu tinha ficado de fazer live, mas não rolou, mano Tô fazendo as coisas da faculdade aqui Tomando meu antialérgico, lá na tadinha, inclusive Eu tenho que tomar ele aqui, né? Tá coçando meu nariz, dá vontade de arrancar Mas antes de mais nada, gente, deixa o like aí, se inscreve no canal Eu tô gravando esse vídeo agora que vocês estão vendo Inclusive eu falei pro grupo da família Nunes, né? Falei lá que eu ia fazer live, não sei o que Só que daí mudança de planos As aulas começaram, eu tenho que ver uma coisa Estou vendo aqui, faculdade, último semestre, é isso, gente? TCC, eu tô pirando, gente Mas enfim, só pra meio que contar Faz tempo que eu não faço vlog raiz, né? Contar as novidades pra vocês aqui Enfim, tem dois vídeos super mega legais Que eu gravei com a Duda Que provavelmente, provavelmente não Eu tô renderizando ele aqui agora Acabei de editar E é pra sair amanhã Do Provando Deliveries com a Duda, né? O meu mozão Que a gente comeu uma pizza, mano O vídeo tá muito engraçado, tá muito bom E eu me dei até fome editando Porque, tipo, a gente tava comendo pizza, então Né? Enfim, outro vídeo que foi o totalmente contrário desse Que foi muito nojento A gente provou aquelas balinhas com gosto ruim A gente fez um tente e não ria Porém, esse vídeo deu meia hora E como eu não tenho editor Vai demorar um pouquinho pra sair Mas até sábado sai Então, aquele vídeo, mano Sério, tá um nojo, mano Tá eu e a Duda guspindo Assim, apavorado Chorando, lacrimejando Que coisa horrível, mano Eu falei que só ia gravar outro Daquele vídeo Se batesse 50 mil de visualização Mano, eu espero ser na minha vida Que aquele vídeo nunca bata 50 mil de visualização Enfim, gente Só pra falar isso pra vocês E, mano Falar como é que tá, né, mano A vida tá corrida Eu tava meio deprido Me nasceu uma coisa aqui, ó Isso aqui é do estresse, mano A princípio Não sei se vocês têm esses bagulhos Quando eu tô estressado Me dá uns bagulhos aqui perto da boca Então eu sei que eu tô estressado Porque me sai uma pereba na boca, tá ligado? Ai Esse final de ano vai ser bem corrido pra mim, gente Como eu falei pra vocês Tem TCC Tem as empresas que eu sou parceiro aí Pra gravar sempre Eu firmei parceria no canal Nerd Depressivo Pra fazer live, mano Eu tô fazendo três vezes por semana live No jogo chamado Lost Tale Então se vocês querem mais lives Porque a live lá é patrocinada, né, gente Isso aqui, ó Live é patrocinada Então eu ganho um pouquinho mais de dinheiro lá Querendo ou não Enfim, gente É só pra dizer isso pra vocês E espero vocês lá na live, mano Porque eu mais converso do que jogo, né Eu fico batendo papo Lendo os comentários Rindo, brincando Fazendo perguntas E respondendo perguntas de vocês Então no canal Nerd Depressivo Que o link tá na descrição Eu vou esperar vocês lá A Rafa sabe, mano A Rafa ficou lá duas horas na live Só incomodando Enfim Não vou deixar de fazer live E gravar pro Rafael Nunes Eu só tô dizendo que lá Tem lives Do jogo que eu tô jogando Que eu tô sendo patrocinado O Lost Tale Enfim, mano Inclusive o Hiro Fez as thumbnails pra mim E o cara Tá virando profissional, mano E, gente Já comenta aqui embaixo Como é que tá a semana de vocês Como é que tá Esse... Mano, tá indo pro final do ano, gente Eu preciso fazer o TCC Não tá bem corrido, gente Tá bem corrido E, enfim Amanhã Eu vou pra Duda Meu mozão Então não vai ter live Mas vai ter vídeo, tá Então não fiquem preocupados E o que eu queria dizer também Esse vídeo tá saindo de forma ao vivo Tipo, vocês tão podendo comentar aqui, né Eu sei, mano É um vídeo meio bizarro, né Tô quebrando a quarta parede Falando com vocês E vocês tão tendo comentar aqui No chatzinho aqui do lado Não lembro se é aqui ou se é aqui Mas vocês tão comentando Então comentem aí Todo mundo comentando agora Hashtag Batata Azul Não sei porquê, mano Batata Azul Eu olhei pra minha camisa azul Eu lembrei de batata Porque eu gosto de batata, mano Enfim Comenta aí todo mundo Hashtag Batata Azul, mano Vamos flodar aqui O chatzinho ao vivo E se vocês curtiram, mano Eu fazer esse tipo de vídeo Tipo, é um vídeo Mas é um vídeo com chat ao vivo Tipo, daí vocês podem se interagir E eu acompanho também Comentando No vídeo com vocês aí Então se vocês curtiram, mano Comenta aí Muito, muito Hashtag Batata Azul E depois que o vídeo for pro ar, mano Comenta também Porque é muito importante, gente E mais uma vez Eu agradeço Todo mundo da família Nunes, mano Espero que vocês entendam E me ajudem nesse período difícil Que é a formatura Porque é correria, gente É correria E eu faço 5 mil coisas, né, mano Eu trabalho Eu gravo pra outro canal Eu tenho parceria Mano Do céu Eu tenho namorado E é corrido Só isso pra dizer pra vocês Então Crianças Se preparem, mano Faculdade não é fácil, mano Principalmente se vocês estão tentando aí Estudando pra entrar Enfim Aceito ideias de vídeos Como sempre, sempre Se não faz parte da família Nunes Bora entrar Link tá na descrição E era isso, gente Obrigado a todo mundo Eu vou tomar um anti-alérgico aqui Porque o meu nariz não aguenta mais E eu tô estressado, gente A sua pereba me deu aqui Enfim Era isso, mano Bater um papo sem edição Como se fosse ao vivo Naquela malemolência do moleque doido E o vídeo tá 83% aqui renderizando na minha frente Eu botei essa música estilo Golarte De fundo aí Não sei se vocês estão ouvindo Mas, enfim Agradecer aí Agradecimentos ao vivasso Mano O grupo da família Nunes Nesse momento Vamos ver aqui, ó Pera aí, gente Eu vou até Vou até ver aqui pra mandar o agradecimento Pro pessoal que tá dele Comentar no grupo da família Nunes É o Júlio O Dreis A Rafaela A Rafa aqui, ó Que tem um FC pra mim, mano Sério Eu amo aquele FC, mano É só meme top Ela faz um Eu não sei como é que ela consegue Tirar uns memes assim Eu fico tipo Oh, meu Deus Como a Rafa consegue tirar esses memes Tão legais Se bem que agora Ela pode pegar e fazer um meme, né Cê ama, Rafa Enfim Mandar aqui um salve pro Flávio Pro Vinícius O TK Pra Ainsla Pra Cadê O Cleidson Mano, o pessoal tá sempre comentando No grupo da família Nunes O Alisson Deixa eu ver A Maju Maju Já falei, né Ainsla Cara, é o Hiro, né O Hiro aqui, ó O Hiro, meu Thumbnaaker O Gabriel Goethe, né O Gabet Mano, tô de mal com o Gabetres Mano, o Gabetres não aparece faz tempo A Micaela também, gente O Gabriel Outro Gabriel, mano Tem muito Gabriel Quem mais? Mano, o que mais tá comentando é isso aqui, mano O Luiz Otávio também Salve pro Luiz Otávio O Gabriel O Gabriel Fernando Mano, é muita gente aqui, ó Quem eu conseguir dar Dar salve Eu dei salve, mano A Vivi De Portugal E a A Yasmin também Não posso deixar de falar pra Yasmin A Iris Gente, muito obrigado Se não faz parte da família Não se comenta aqui embaixo E o link tá na descrição Bora entrar Lá vocês me ajudam demais Demais Então deixa muito like Compartilhem esse vídeo, mano Sei lá, mano Compartilha aí Like, né E era isso, então Obrigado E não esquece de comentar Hashtag Batata Azul Floda aí, mano E depois que o vídeo sair do ar Sair do ar, não, né, Rafael Depois que ele sair de modo ao vivo Comenta também Hashtag Batata Azul Não precisa explicar nada, mano Só comenta Batata Azul Então, muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo